Olá pessoal, quem fala é o Patrick Formosinho e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês. Bom, como vocês já estão vendo no título, é um vídeo de sorteio. Eu estava há bastante tempo parado de gravar, eu tive uns problemas pessoais e não estava conseguindo gravar vídeos. E agora eu voltei a gravar, então nada mais justo que um sorteio para vocês. Muita gente pedia, né, sempre a sortear alguns produtos. E como todos os produtos que vocês veem aqui no canal eu compro do meu bolso, geralmente é para uso pessoal, então fica difícil sortear. Porém, esse vídeo está sendo patrocinado pela loja EDC Brasil, tá? Ele foi cedido, na verdade, foi cedido, eu não pedi. Eles cederam aquela bateria que eu pedi para eles e eles mandaram esse canivete para mim estar fazendo um sorteio para vocês. Então eu vou deixar o link aqui na descrição da loja, é a loja EDC Brasil. Loja super confiável, já conheço ele há bastante anos. É um policial militar que vende produtos aqui diretamente no Brasil. Então quem quer comprar, não quer comprar coisa de fora, entra na loja EDC Brasil, tem produtos muito bons. E o cara entende bastante, ele entende bastante mesmo, já me tirou várias dúvidas. Então quem quiser comprar alguma coisa, vai comprar com quem entende e os preços super bons. Então eu vou deixar aqui na descrição, entrem lá, se quiser comprar alguma coisa, dê uma moral para ele, porque é ele que cedeu esse canivete para vocês. Então o sorteio vai ser desse canivete, um canivete da Ganzo. Como vocês já viram várias vezes aqui no canal, é um canivete... Esse modelinho vocês nunca viram o review dele, tá? Mas eu já vou mostrar. Mas falando da marca, pô, excepcional, a Ganzo faz canivetes incríveis. Esse aqui é o G714. É um canivete muito, muito bacaninha para DC. Eu já tinha visto esse modelo e estava bem afim dele. E o Itamar EDC Brasil mandou justamente esse aqui. Então, pode ver que é um canivete bem fininho. É muito legal para DC esse canivete. Porque tu bota no bolso, tem um clipezinho, né? Bem firme, bota no bolso, nem sente. Vai ficar, é bem, então, muito bom para o dia a dia, para estar andando com ele no EDC. Para quem gosta de levar a canivete no bolso, né? Pô, excelente. Tem a ponta tanto, ó. Muito bacana. Essa ponta é um pouquinho mais prolongada. Então, pô, tem uma perfuração muito boa. Então serve como um canivete aí para estar cortando coisas no dia a dia. Até mesmo para a defesa, né? Embora não é tão saque rápido, mas enfim. Então, canivetinho muito bacana. Como sempre, né? A Ganso faz produtos muito, bem legais aí. Então, como é que vai funcionar o sorteio? A gente está com cerca de 4.800 inscritos, tá? Eu, primeiramente, também quero agradecer todo mundo que, cara, que deu mó força aí enquanto eu fiquei com o canal parado. A galera continua assistindo os vídeos, continua se inscrevendo. Muita gente mandou mensagem para eu voltar a gravar os vídeos. Deu um apoio, né? Então isso foi bem bacana, foi bem legal. E foi por isso que eu voltei a fazer vídeo. E, claro, fazer um sorteio para vocês. Então, o ganhador, eu vou enviar esse canivete totalmente de graça, tá? Para quem for aqui do Brasil. Se for de fora, quiser participar, mas eu acho que aí já não vale a pena. Então seria para quem mora aqui no Brasil. Vai... É bem simples. Vamos pegar esse vídeo, tá? Pega o link, copia o link desse vídeo. E divulga no Facebook. Divulga nos grupos. Se tu participa de algum grupo de EDC. Ou joga lá na tua timeline. Vai divulgar no Facebook. Ou algum grupo assim que seja voltado para isso. E aqui nos comentários, você vai comentar uma vez, tá? Apenas uma vez. Não bota dois comentários, porque o programa que seleciona os comentários, ele desclassifica. Então, apenas uma vez. Vai comentar aqui embaixo. Ó, divulguei no Facebook. Bota ali o link. Divulgou no Facebook. Só bota o nome, ó. Divulguei no Facebook. Bota o teu nome e teu e-mail. Só isso. Fez isso, já vai estar concorrendo. Beleza? É super fácil. Não tem erro. Comenta apenas uma vez. Não responde o comentário embaixo. Ah, eu comentei duas vezes. Ou comentei errado. Então exclui o comentário e deixe só um. Porque no dia do sorteio só vai poder ter um comentário. Se tiver dois, o programa vai excluir. Então, comenta uma vez. Ó, peguei aqui o link do vídeo. Divulguei no Facebook. Grupo tal. Beleza. Meu nome é tal e meu e-mail é tal. Simples. Bem fácil. A gente está com 4.800 inscritos. Então, o canal continuou crescendo mesmo estando parado, né? Quando eu parei, o canal estava com 3.000 e poucos inscritos. Veio como subiu bastante. Só da galera estar curtindo os vídeos. Então, agora que eu voltei a fazer vídeo, nada mais justo que fazer esse sorteio. Vocês não vão ter custo nenhum, tá? O ganhador não vai ter custo nenhum. Eu vou enviar tudo do meu bolso. O frete é tudo por minha conta. E o sortudo aí vai ser o ganhador desse canivete. Então, bem fácil, né? Como eu falei, foi cedido pela IDC Brasil. Então vai lá, curte a página deles no Facebook. Quem quiser comprar, eu mesmo bateria, essas coisas. Eles têm coisas muito boas lá. Dá uma olhadinha no site. Eu vou deixar na descrição, dá uma olhada que vale muito a pena. Eu também queria deixar aqui o canal de um amigo, que é o Bruno. Ele tem um canal que chama Why Tático. Ele já é um cara que faz vídeos no YouTube. Ele tem outros canais de jogos e coisa assim. Porém, ele também gosta bastante dessa parte tática, né? Pra quem me pede bastante sobre Airsoft, que eu fiz vídeo da pistola. Ele tá fazendo bastante vídeo de Airsoft também. Ele tá comprando loadout, tá comprando as armas. E tá fazendo esses vídeos. Além de canivete e outras coisas. Então eu vou deixar aqui o link da descrição dele, que é o canal Why Tático. Bem fácil. Entra aqui no canal dele. Ele acabou de criar o canal, tem pouquinho tempo. Ele tá fazendo sorteio, essas coisas também, nos outros canais dele. Entra lá. Vai lá no último vídeo dele, do canal Why Tático, e fala. Vim pelo Patrick Formozinho. Só isso. Então, né? A gente são bastante inscritos. Vamos lá dar uma moral pra ele. É um cara que eu conheço. Gente boa pra caramba. Então vai lá e faz essa moral pra gente aí. Chega lá no último vídeo dele. Se inscreve no canal dele. Lá não custa nada. Chega lá e fala. Vim pelo Patrick Formozinho. Vamos mostrar que a gente tem força lá no YouTube. Vamos dar uma moral pra ele. Um cara gente boa. Em breve, se der, eu quero gravar com ele também. A gente fazer uma parceria junto. A gente mora longe, né? Mas quem sabe aí não vira uma parceria. Então acho que ficou isso aí, né, pessoal? Não tem... Acho que não tem muita dúvida sobre o sorteio. Ficou fácil, né? É o canivete, é só comentar, pegar esse link e divulgar. Ah, e quando vai ser o sorteio, né? Quando a gente bater 5 mil inscritos. Tá bem facinho, tá? Antes de eu parar de gravar os vídeos, a gente tava pegando 500 inscritos por mês. Fazendo só dois vídeos por mês, a gente tava pegando 500 inscritos. Era muita coisa. Então, ou seja, se a gente tivesse esse mesmo ritmo, em duas semanas a gente pegava. Porque a gente tá com 4.800 inscritos. Quando chegar a 5.000 inscritos, eu vou vir pegar todo o nome de quem tá aqui. Vou pegar o programinha, jogar lá e vou fazer o sorteio, tá? Então deixa o e-mail. Deixa o e-mail. Se quiser deixar o WhatsApp também, mas... Deixa o e-mail ali. Deixa teu nome e o lugar onde tu divulgou o vídeo. Eu vou entrar em contato. Vou divulgar o vídeo aqui do sorteio, né? Tem que. É obrigatoriamente estar inscrito no meu canal, né? Não precisa estar inscrito em outros canais, porque... Até a IDC Brasil eu acho que ele não tem o canal, mas... Apoie, apoie essa galera que tá junto com a gente aí. Porque isso consegue a gente trazer mais vídeo pra vocês. Então acho que ficou isso aí, pessoal. É bem facinho o sorteio. Espero que vocês gostem, tá? Se a galera participar, se a galera curtir mesmo e gostou do formato do sorteio, eu vou estar conseguindo mais coisas pra vocês. Eu vou estar comprando outras coisas também, né? Eu já andei comprando algumas coisas agora que tá pra chegar. E aí eu posso estar fazendo sorteio e outros sorteios aí pra vocês. Então espero que tenham gostado. Ajude aí, dê uma força no like, divulgue esse vídeo. Se por um acaso você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aí. É só deixar aqui se inscrever. É bem facinho. Ativa o sininho de notificação. Porque agora que a gente parou de gravar vídeo e tá voltando, o YouTube ele para de enviar esse vídeo pra vocês. Então ativa o sininho aqui que vocês vão ter vídeo. Assim que sair vocês já vão ser avisados. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Boa sorte a todo mundo que participar. E até o próximo vídeo. Valeu!